Bom dia. Bom dia. Tá de travesseiro? Tô. Vamo dormindo no carro. Muita fadiga. Fala com a gente, em que horas são? Sete horas, o que significa que vocês estão uma hora atrasados? É, culpa do Carioca. Chegamos em Goiânia. Chegamos em Goiânia. Aô, Goiás! Olha, eu não aguento mais, viu? 9h38. Toda vez é isso, toda vez a mesma coisa. Atraso, o pessoal não vem, não aparece. Aí depois eu sou estrelinha. Aí depois, ó, é, né? Aí o pessoal vem aí, o perna fina não tá aqui, né? Ninguém tá aqui, ninguém aparece, tá bom? Aí fica esse negócio aí. Já é a décima primeira vez que isso acontece. Rafiki tá aqui me olhando indignado. Ele não sabe o que fazer. Mamãe, atrasei? É, porque ele vivia achando o saco de atraso quando a gente tava na campanha, aí agora é a vingança. Quer café? Café! É uma rara espécie, que é japonês, japonês advogado. Você sabia que a profissão mais rara no Japão é advogado? Por quê? Porque eu não sabia ou por que que era a profissão? Por que que é a profissão? Não faço muita ideia. Porque ainda tem conflitos. Tem conflitos na sociedade. É sério mesmo? É. É? Os painéis são horrorosos e o Márcio Colombo é gay. Chegou o Renan Santos com o céu óculos escuro de... Gente arrogante, ele chegou careca. O careca é arrogante isso que tá. Lá vem ele que tá tomando finasterida. Tudo bem, senhor? Posso pressentir a caixa d'água do Rubinho. Posso pressentir a caixa d'água do Rubinho. Porque ele é muito grande e tem um campo gravitacional próprio. As coisas orbitam ao redor da caixa d'água do Rubinho. Ele é o advogado com a cabeça muito grande. Abre as corpos, vamos enfrentar. Será alguém com um mandado de segurança concedido com o Gilmar? É? Ele deve ter vindo pensando nisso no caminho. Aplausos. 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 debates políticos, né? Os dois temas mais recentes aí de atuação da FPA tem sido um, a lei dos pesticidas, né? Que querem atualizar o relator deputado de Chimori, se não me engano, e outro é o licenciamento ambiental que eu estou relatando e a gente tem a perspectiva aí de votar nas próximas semanas, mas... Fala, Pequim! Meu carinho, sai o caixa d'água! Sai que essa moringa gigante está aqui! Você está filmando isso? Tô! Você está aquele idiota, carimbando tudo! Se eu sou um burocrata, eu gosto de carimbar coisas. Por favor, o cara é legal! Não tem nem o que dizer, né? Ah, na cara não! Ai, caralho! Virou! Virou! Meu Deus! Mereceu, mereceu! Saibam que a partir de hoje, vocês deverão reacusar sempre o caminho mais fácil. Deverão escolher sempre o caminho da sabedoria. E nunca, jamais, em hipótese alguma, deverão se vender em detrimento de um Brasil mais livre. Pelo poder que foi investido a mim, pela mão invisível do mercado, eu agora vos declaro membros do movimento brasileiro. Aê! Aê! Boa! Essa tá muito, essa é a secretária. Secretária, secretária, secretária. E tá muito brocochô isso aí, meu. O pessoal do Goiás não gosta de bullying, não. Próximo, esse aí é o Tiger Woods, aqui é o Danás. Tiger Woods, Tiger Woods, Tiger Woods. Calma a boca, caralho. Tão ouvindo a boca. Calma a boca, caralho. Calma a boca, caralho. Calma a boca, caralho. Calma a boca, caralho. Cara, o que, enfim, esse cara chegou absolutamente... Não tinha nada, os caras cagando todo. Eu declaro o armistício da Guerra dos Caimbas. Que ficará conhecida como uma das guerras mais sangrentes até hoje em dia. Exato. Olha como esse cara é formal, ó. Ele tem um jeito, mano. Ele tem uma postura. Ele tem uma postura de politicão, ó. Senador. Senador. Senador, maluco, mas tá falando da roupa, sabe? Então faz assim, ó. Já pede voto, ó, gente. Já pede voto nesse padre, começa a campanha. Pede voto. Pede voto. Por que que o eleitor deve votar em você? Você não tem dinheiro. Por que? Seguinte, por exemplo, o nome da Translique, coloca o meu nome, se fosse que a Translique 38, quer dizer que, apesar de ter uma pesar de idade, eu tenho um projeto de vida, tenho um sonho, deixo um fãs e crescer uma pessoa, útil para a sociedade, e que vai crescer para o meu país, e minha sociedade é profunda. Aeeeeeeeeeeeeee! Aí, pessoal do Direita e F, encontrei aqui, ó, professor de vocês, aqui no evento do Lula Livre, com uma vergonha, quero denunciar isso pra vocês, vocês são da verdadeira direita, precisa expulsar esse cidadão, e tá aqui, pleiteando que o impeachment foi um golpe. Valeu, muito, mano. Eu queria que você gravasse o vídeo, porque eu tenho um professor, que ele fala muita merda, seu pai que eu conheço. Eu queria que você falasse alguma coisa. Boa, vamos lá. Qual que é o nome dele? É. Quero mandar um abraço aí pro professor João Paulo, parabenizar pela produção que ele faz do próprio alimento orgânico, dentro da própria casa, do próprio algodão que ele também planta em casa, no quintal, e também da própria cerveja que ele também faz em casa artesanalmente, e de tudo que ele consegue fazer sozinho, porque ele é um grande defensor da não utilização dos defensivos agrícolas. parabéns, senhor, seu trabalho de artesão é muito bom. Você, ó, pra idade média, tá combinando muito bem. Conheceu o Kim Kataguiri, esse homem que eu tanto admiro, essa ótima personalidade tem acrescentado muito para a política do Brasil. Ó, pessoal, tô aqui no SBT com o Dudu Camargo. Um grande prazer participar aqui do Primeiro Impacto, viu? Valeu demais! A outra parte, valeu. É a outra parte. É o finalzinho. Curtiu? Ah, tirando o pessoal. Quem? Terminando a pandemia de Goiás e agora? Agora, duas horas de estrada. Olha aí, pessoal. Vem aqui, ó. Para casa. Um abraço aí, ó. Vem aqui, ó.